O David Martins, ele pede passagem. Eita! E quando o David chama, é informação quente, informação policial na tela do povo. Fala, meu querido David Martins. É, João, eu vim até Cabedelo, tô aqui no bairro Camalaú, tô na frente da pizzaria onde o caso aconteceu na noite de ontem. Quando eu cheguei aqui, o proprietário, ele tava saindo. Eles estavam lavando aqui o ambiente, tá vendo que tá todo molhado ainda. Eles lavaram o ambiente porque ficou muito sangue aqui. Tentei conversar com ele, mas ele disse, não, nesse momento não tenho condição de falar, eu tô muito abalado. Além de um funcionário que era meu homem de confiança, era um amigo, então nesse momento eu não tenho a mínima condição de falar. Aí fechou a porta aqui e saiu informando que iria resolver assuntos pessoais. Aqui eu tentei também conversar com alguns vizinhos, mas aí os moradores sem saber a motivação desse crime e também por essa pizzaria ficar em uma região onde tem comunidades aqui ao redor. Então o pessoal também prefere não se envolver com o assunto. O fato é que tá todo mundo assustado, tá todo mundo com medo, porque de acordo com informações que a polícia coletou até agora, o Eric Rodrigues das Neves, de 24 anos, que aqui na região era conhecido como Johnny, era uma pessoa de bem e tá todo mundo sem entender o que motivou essa execução. De acordo com testemunhas, o criminoso chegou aqui, entrou no local e atirou contra o Johnny que tava trabalhando em um balcão que fica na parte de dentro. Observando aqui pela parte de fora, não tem câmeras de segurança, então a polícia deve diligenciar aqui na região pra tentar achar câmeras e identificar algum veículo ou alguém que tenha participado dessa execução. O caso é de muito medo e a polícia tá sem entender o que motivou a morte desse trabalhador no momento em que ele estava no horário de serviço. Eu volto com você. Muito bem, David. Por enquanto, tudo é um mistério. Tudo é um mistério. A motivação, o porquê entraram e executaram esse homem. Obrigado, David. Valeu pelas informações, pelas atualizações. Por enquanto, tudo é um mistério. A polícia já entrou no caso, já tá investigando pra tentar entender o porquê que executaram, o porquê que mataram esse homem aqui.